Neste vídeo, eu vou apresentar um site no qual eu me registrei recentemente e onde é possível ganhar dinheiro realizando tarefas simples. Por isso, continuo assistindo para saber quais são as tarefas disponíveis e quanto pode ganhar. Se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve e ative o sininho para não perder os meus próximos vídeos. O site é o Ateisto e para criar conta, apenas tem que clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clicando neste link, irá abrir esta página e aqui apenas precisa indicar nome, sobrenome e e-mail e escolher uma senha para fazer o seu registro. Também pode fazer o seu registro usando a sua conta do Facebook ou a sua conta do Google. Depois irá receber um e-mail da Ateisto e terá que clicar no link de confirmação para finalizar a criação da sua conta. O passo seguinte será fazer login na sua conta Ateisto e quando fizer login pela primeira vez, irá ter que responder algumas questões para que a plataforma possa atribuir tarefas de acordo com o seu idioma e perfil. São apenas algumas questões bem simples e não demora mais de um minuto para responder. Após fazer isso, será encaminhado para o painel da sua conta Ateisto, onde terá acesso às tarefas disponíveis. Quando entrar aqui no seu painel pela primeira vez, é provável que a página esteja em inglês e para alterar o idioma da página, apenas tem que vir aqui e clicar aqui na bandeira do Brasil para o idioma português. Vejamos agora quais os tipos de tarefas que pode realizar para ganhar dinheiro aqui na Ateisto. Pode fazer transcrições de áudio e ganhar de 1 a 20 dólares por hora de áudio transcrito. Pode repetir frases em voz alta e ganhar 9 dólares por hora. Pode dizer com as suas próprias palavras, ou seja, representar situações com as suas próprias palavras, sendo que o pagamento para esta tarefa varia entre 9 e 20 dólares por hora. Tem também aqui o grupo de tarefas do que se trata, em que você tem que ouvir ou ler um pequeno texto e responder algumas questões relacionadas com esse mesmo texto. E para este trabalho, o pagamento é de 1 a 5 dólares por hora de áudio. Antes de começar a realizar as tarefas, é muito importante que você clique aqui no link Instruções e leia todas as informações para saber como deve realizar as tarefas sem cometer erros para não correr o risco de depois não ser pago. Eu já estive a testar o site e realizei algumas mini tarefas de repita em voz alta. O trabalho demorou cerca de 15 minutos e ganhei 4 dólares. Então, se quer começar a ganhar dinheiro realizando tarefas simples, já sabe que pode registrar-se neste site seguindo o link que está abaixo na descrição. Eu irei continuar usando o Atexto e darei feedback aqui no canal num vídeo futuro contando sobre as novidades e os pagamentos, sendo que a plataforma paga via PayPal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo. Obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.